Já está. Olá, malta! Tenho o meu cameraman... Deixa-me virar já. Exato. Estava à espera de toda esta cena fabulástica. Ora bem, hoje venho fazer vídeo de recomendações do September Trills. Seu gritinho, porque não vou editar este vídeo. E são sugestões das editoras. Porque este ano o September Trills é a quarta edição. Quarta, ok? Quatro anos nisto. Já é muita leitura de thriller. Portanto, já estamos bem consolidados, por assim dizer. E então, este ano a Dória e eu conseguimos o apoio de várias editoras, que agradecemos. E vamos então sugerir alguns trilhas para ler agora em Setembro. Que é o que eu vou fazer. E quem quiser também fazer, deixe aí embaixo nos comentários e diga que livros é que vão ler. Se vão ler alguns destes que eu vou mostrar ou se vão ler outros, ok? Portanto, Peter May Lockdown. Este é uma história engraçada. Porque este livro, a modos que previu o Covid-19, até tem uma introdução pelo autor. Em que ele escreveu este livro há uma década atrás. E na altura fez investigação. Não, há mais do que uma década. Porque ele estava a fazer investigação sobre a gripe das aves. Isso já foi há mais do que uma década. E então, resolveu escrever este thriller do que é que aconteceria em Londres se houvesse uma epidemia de uma gripe parecida. E então, está muito parecido com aquilo que ocorre nos dias de hoje na pandemia global. Já previa que havia idiotas como o Trump e o Bolsonaro que gostavam de enfrentar os seus próprios adultos? Acho que não. Mas o thriller ficou na gaveta durante este tempo todo e depois, com os acontecimentos, ele resolveu tirar-o da gaveta. E pronto, fez uns tweaks aqui e uns tweaks ali. E eu estou muito desesbada porque o Peter May já escreveu mais thrillers. Ele é escocês. E ele escreve muito bem. Portanto, da marcador. Depois também temos thriller psicológico. São aqueles que vocês sabem que eu gosto. Paranoia da Lisa Jackson. Eu não faço a mínima ideia que é este autor. Isto é novidade para mim. Só sei que é um thriller psicológico. Pronto. Vamos ver. Ninguém é de confiança. Nem a memória. Isso é verdade. A memória não... Não. Esqueçam. Depois vou sair um bocadinho da minha praia e vou para thrillers históricos. Este foi da Suma de Letras. E é o Anjo de Munique do Fabiano Massimi. Também não conheço o autor italiano. Mas, pela nossa querida Elisa Amida Geek, estou bastante com expectativas altas. Porque ela diz que este é um thriller muito bom. Que a investigação está muito bem feita. Portanto, ela é especialista em ficção histórica. E, sendo um thriller histórico, eu ia pedir informações a elas. Portanto, isto é a recomendação do que foi recomendado. Ok? O Afonso gosta. O Afonso, pelos vistos, gosta. Não sabia que era das thrillers históricas, Afonso. Tem a ver com a sobrinha do Hitler e... Um stress qualquer por aí e por trás. Já quero ver o que é que se passa. Não vais estragar as partes. Mas não vai. Recebi um saquinho de pano. Toma lá. Recebi um saquinho de pano. Pronto. Foi. É para levar os thrillers do setembro 13. E recebi um livro. Portanto, A Rainha Vermelha. De Roan Gómez Llorado. Também não faço a mínima ideia que é um autor. Confesso que não leio muitos autores espanhóis. Pode ser grande falha minha. Não sei bem que tipo de thriller é que é. Mas também foi-me recomendado por uma amiga minha, a Sandra. Vocês conhecem-a como Leituras Descomplicadas. E ela diz que se lê num instante. Apesar deste também todo. E para eu ler que eu vou adorar este tipo de thriller. Portanto, se for psicológica é isso. Estas são as sugestões das editoras. Eu depois vou mostrar um vídeo com as minhas sugestões. De coisas que eu já li e de coisas que eu quero ler. Ok? É isso. Tchau. Afonso, tens alguma sugestão de thriller para os nossos viewers? Diz aí. Diz lá. Pronto. Ficam aqui com a opinião do Afonso. Tchau. Tchau.